Fala galera do canal, falando do Futebol Matheus Fala aí com vocês, Matheus Neto trazendo pra vocês mais um vídeo No vídeo de hoje eu trago aí pra vocês um vlog aí, né, aparecendo também a lenda do Corinthians Com algumas fotos aí já na tela pra vocês, tá ok, pra vocês verem como que é Como se vocês estivessem lá, eu também, mas não, né pessoal, não estamos, né Isso mesmo, infelizmente, se eu pudesse eu estaria lá pra ver se jogasse de Corinthians, né Meu time paulista e o Fluminense e meu time carioca, isso mesmo E aí, né pessoal, tô gravando esse vídeo aí pra vocês 5 e alguma coisa assim, né Da tarde, né, eu não sei ao certo, né pessoal, se é assim, 42, 43, 41 Tá aí aparecendo a tela pra vocês, que hoje é um vlog, pessoal Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho de notificação Pra ter recebido todos os vídeos, lives, comenta E é nóis, bora pro vlog, vlog Vem pro pós-jogo, pessoal, vem, vem, vem Então, a minha análise é que o Fluminense foi superior, na minha opinião, tá Daquele jogo que teve contra o CSAA, a torcida, eu acho que não esperava dessa apresentação De tanta raça assim que teve, de uma postura diferenciada É diferencial também, né pessoal, no caso E aí, eu acho que assim, o Fluminense foi muito bem, jogou Mas, mas poderia ter conflitizado alguma bola em gol, né pessoal Porque o Cássio também não teve muito trabalho de ter tido Como o Muriel teve naquela bola pra atirar e salvar o Fluminense, né, do gol, né pessoal Daquela que rascou no dedo dele e depois foi pra trás Se vai um pouco mais baixo é gol, pessoal Graças a Deus não foi gol Que bom, né, e aqui dá pra vencer, dá pra vencer dos 2x0 2x0 tá dentro de bom tamanho 1x0 eu acho que já é mais complicado Porque o Corinthians vai querer empatar, vai vir mais com sangue nos olhos Vai querer virar, entendeu, se abrir o placar O Alan jogou muito, melhor jogador da partida do Fluminense, tá Despenso comentários, pô, não errou nada Eu não vi um erro dele, um erro, um erro E o Pedrinho, mais uma vez, muito bem Qualificou aquele meio a mais ali, porque o Matheus Vital tava subindo da partida Wagner Love tentou ali, mas não foi assim, aquele craque, craque, né pessoal De antigamente, né, pessoal que decidia Também da idade, né, que vem tendo aí, né, pessoal Que vem chegando, né Mas o cara não deixa de ser um bom jogador, né Se fosse pra dar alguma nota, eu daria, né, pessoal, com certeza um 8 pra ele Que ele tentou, se forçou e tudo mais E o Fagner, mais uma vez bem, Caio Henrique Pô, que disposição Perdi a bola, recuperava, dava a sua raça Disputava as bolas na vontade, não tirava o pé Isso que, pessoal, assim, a gente quer ver no Fluminense É um time com postura diferente, tá Pode ser em todos os jogos diferentes Mas vencendo, convencendo também, entendeu Pra torcida chegar lá e meter lá, pessoal Como foi lá na Arena do Corinthians, 2.500 Entendeu? Bora atingir, pessoal Os números que for pra atingir Se for pra atingir 3.000, pessoal No estádio do tal, tal, time fora de casa Vamos atingir, pessoal Vamos atingir, entendeu? Se for pra atingir aqui em casa 30.000 Bora lotar esse estádio, pessoal, entendeu? Isso, isso A torcida fez E ajudou o Fluminense Porque o Fluminense fez a diferença Teve uma postura muito grandiosa Pro jogo ruim Teve lá com o CSA Que demitiu Não o culpado Não o culpado O treinador Fernando Diniz Tá ok, pessoal? E ontem quem treinou O Fluminense foi o Marcão E teve os treinamentos da semana Foi o Marcão E gostei Porque teve a atitude Foi lá Botou a cara E mudou, hein Tirou de gão O cara que é a capitão do Fluminense Tirou de gão Tá ok? E botou o Frazan Substituiu Tá ok, pessoal? Substituiu Botou o Nenê também Que não foi nada bem E botou o Elton Ney Que não vinha tendo chance Entendeu? Não vinha tendo chance Se teve, eu acho que foi uma ou duas Então, pessoal Eu gostei E a postura do Fluminense aqui Tem que ser diferenciada Porque o Fluminense tem que vencer Bora Fluzão Bora Coringão Respeito com todos Tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta Compartilha Valeu, tamo junto Sempre